Música Eu sei que não vem som Música 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 A gente não ganha um ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia De rir E virar Com javineira Pra tudo Se acabar na quarta-feira Tristeza Não tem fim Felicidade sim Desfeza não tem fim Felicidade sim A felicidade é como a luta Que o vento vai me derrubar 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 Que a felicidade está sonhando Dos olhos da minha namorada É como esta noite passando, passando O vento vai me derrubar Que o vento vai me derrubar Que o vento vai me derrubar